Marcelo, Cassiano, pode, por favor, comentar um pouco da sua visão sobre a possível separação da Cash3 do seu banco digital? Com certeza posso. O Maranha, que veio aqui me perguntar no Instagram, agradeço por ter perguntado aqui, cara, porque dado que eu estava entrando na live, não conseguia realmente ter tempo ali para explicar. Acho ótima a pergunta. O que aconteceu? A Amelius veio a público agora falar que está avaliando o plano de separar a operação dela de instituição financeira, a Fintech, chamada, se não me engano, Bankley, como operação separada, fazer um spin-off, jogar para fora da operação da Amelius e possivelmente fazer um IPO dessa operação para justamente jogá-la para fora da Amelius. Eu acho completamente fora da casinha. E essa eu sei que não é a opinião mais popular, mas sejamos honestos, fora da casinha. O que acontece? Primeiro que me soa um pouco oportunista a história. Não estou dizendo que é isso, mas a ideia que me vem na cabeça é essa. Foi colocado para a expansão Amelius no pipeline de IPO, que foi feito um IPO. A gestão demorou pouco para perceber que a capacidade de expansão naquele meio deles de cashback não tinha muito mais o que fazer. Aí começou, e foi falado 300 mil vezes no canal, começaram a fazer uma mudança para tentar virar Fintech. Se eu tenho um pedaço da operação que basicamente está podre, que está começando a não querer funcionar, não tem mais para onde expandir, não tem mais para onde ir, que é uma parte mais velha, que é uma parte de cashback, e eu tenho uma possibilidade de ter algo novo, que é uma operação de Fintech, que é moderno e tal, é o que se faz hoje. Nubank acabou de passar o Santander, se não me engano, em número de clientes, agora é o quinto maior banco do Brasil, você tem toda a U, C6 Bank, você vê o que? A possibilidade de jogar, de continuar com a força motriz num direcionamento que me dá espaço para um crescimento maior, que eu consigo vender um futuro para quem for entrar como investidor, diferente do negócio do cashback. Então, assim, a ideia me parece o quê? Tirar o pezinho do barco da operação que já está, que não faz mais sentido, que é a do cashback, que na minha cabeça deveria ser, operações de cashback deveriam estar dentro de operações maiores, caso, por exemplo, tem várias operações aí que tem cashback dentro da operação, não sei, se não me engano, via tem e por aí vai, porque não é algo que exige, é que nem a operação de milha, ele não é o que exige uma operação separada para você ter aquilo ali rodando. Me parece que a ideia é o quê? A gestão. Tira o pezinho devagarinho da operação de cashback e começa a botar o pezinho em cima da operação de fintech. Mas por que não fazer o IPO, Cacin? Porque eu não consigo expandir se eu não tiver caixa, certo? Então, eu levanto aquele sonho novamente, falo, não, vamos agora e tal, que eu vou fazer X e vou fazer Y. Eles foram super bem sucedidos no processo de IPO a primeira vez, o que eu acho que deve ter deixado uma galera com dinheiro afundando, porque foi, estourou de subir, de repente derreteu, porque era tudo baseado em blá, blá, blá. De qualquer forma, você tem, e aí é a opinião minha, você tem a operação, você basicamente separa a parte que não tem mais muito futuro para crescimento nem nada, que é a parte de cashback, separa uma parte nova, que não tem propriamente capital nem tamanho, e aí você faz um IPO com a intenção de tomada de capital a mercado. Eu não tenho coragem de botar um real ali, um real. Eu acho que essa ideia larga de mão os acionistas que estão na Cash3, o que eu acho que é uma baita de uma sacanagem, e assim, quem estiver ali vai sofrer com isso, e o gestor como um todo bota todo o foco, o gestor, fundador, o diabo ali, a galera que interessa, bota todo o foco numa fintech. Eu não consigo dizer que a fintech não vai conseguir se financiar, porque depende da galera dar lance no IPO, certo? Se fizer um IPO, depende da galera dar lance no IPO. Mas eu acho uma roubada sem tamanho, certo? Primeiro, pela gestão, mostrar que trata a empresa como se fosse brinquedo. É novo, eu brinco três vezes, depois eu largo e eu quero outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é que assim, mais uma fintech hoje, o que você tem de mágico que vai fazer você superar o que já tem de fintech? Porque tem fintech a torta e a direita. Além de fintech a torta e a direita, varejista de moda e operação de varejo tem fintech própria. Aí, quem não tem fintech própria porque não consegue rodar o sistema, modalmais faz banking as a service, faz a fintech para você e roda para você. Tudo que você bota é a estampa do teu nome lá. Então, assim, é um mercado que eu quero estar comprado? Eu não vejo sentido. A gestão não mostrou seriedade na primeira graça da IPO, não resolveu e não consertou o sistema. O que eles estão fazendo é o quê? Fingindo que não existia aquela parte inicial, joga fora e começa de novo. se toda vez que eu começar a fazer um desenho, ao invés de eu usar a apagadora, eu amasso a folha, jogo fora e pego uma folha em branco, não tem continuidade. A empresa não roda desse jeito. Certo? Então, assim, eu acho uma... Eu entendo a vontade do fundador ali de... Viu que não deu muito, vou tentar passar a conversa de novo, mas, assim, eu acho... Para quem é acionista, eu acho uma sacanagem e desejo toda a sorte do mundo, mas acho uma péssima ideia, se vier a ter esse IPO, entrar naquela história novamente. É dar mais um cheque na mão de uma criança. Não vejo qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Você quer reajustar os planos, você quer refazer os moldes da Amélia e tal, você faz que nem a Neo Grid fez. Eu olho para a operação e falo, olha, tem pedaços aqui que estão rendendo menos do que eu esperava. Tem pedaços aqui que estão rendendo mais. Eu vou alterar esse negócio, vocês me desculpem, eu vou alterar esse negócio e a gente vai junto no barquinho numa direção de resolução desse problema. Não vou pegar o pedaço que eu não gosto de tirar e deixar a galera que acreditou em minha primeira vez a deriva. E aí, não, agora eu e essa galera aqui vamos criar um negocinho novo do zero para... Não quero ter que lidar com a besteira que eu fiz antes. Eu quero agora um negocinho novo. Pô, peraí. O que é isso? Na minha cabeça faz zero de sentido. Não vejo qualquer sentido. Espero ter sido claro, Marcelo. Ah, outro ponto que eu acho que é importante levantar é isso. Não tem tamanho para ficar fazendo spin-off de coisa. A operação não tem tamanho para isso. Eles vão ter que fazer para levantar capital para um banco ali ou eles vão ter que arrancar um pedaço da operação anterior grande para poder ter uma estrutura para levar para frente ou eles vão ter que fazer uma emissão primária de um tamanho que é simplesmente ridículo versus o que eles têm do que eles têm de operação inicial. Eles vão ter que pegar e falar assim, olha, eu vou botar uma semente e você paga toda a casa em volta da semente e a gente começa na semente. O que é isso? Não tem qualquer sentido. Coisa, coisa, coisa de quem não sabe o que está fazendo. tá?